A lenda dos Dez Anéis tem sido contada há milhares de anos e a cada geração a história continua a crescer. No centro dessa lenda está um homem. Alguns dizem que ele encontrou os anéis em uma cratera, outros dizem que foi em um túmulo, mas todos sabem que os anéis lhe concederam os poderes de um deus e o dom da vida eterna. O homem poderia usar essas bênçãos para o bem, mas em vez disso, decidiu usá-las para obter o que mais desejava, poder. Ele travou guerras contra centenas de povos e usou os poderes de seus anéis para vencer as batalhas sozinho. Com o passar dos anos, sua popularidade cresceu e ele conseguiu formar seu próprio exército que, ao longo dos séculos, se espalhou por todos os cantos do planeta, movendo-se nas sombras, derrubando governos e mudando o curso da história. Até que em 1996, após perseguir dinheiro e poder por mil anos, Wenwu descobriu uma nova ambição. O homem agora queria encontrar Taló, uma vila escondida cheia de criaturas míticas e magia antiga, onde as pessoas praticavam a arte marcial dos deuses. Durante sua busca no meio da floresta, algo estranho aconteceu. As árvores começaram a se mover. Tentando desviar delas, o motorista perde o controle do veículo e todos caem no abismo, exceto Wenwu, que conseguiu sair do carro a tempo. Horas depois, enquanto caminhava sozinho pela floresta, ele encontrou a entrada para Taló. No entanto, a vila era guardada por uma mulher, Yingli, que ordena que ele vá embora, mas Wenwu decide desafiá-la para um duelo. Nesse momento, a guerreira desvia dos ataques de seu oponente e usa todo o seu conhecimento de artes marciais para derrotá-lo com golpes leves e precisos. A mulher domina seu oponente e, pela primeira vez desde que tomou posse dos anéis, Wenwu perde uma luta. Ao ser atacado pelos anéis, Yingli consegue controlá-los e usa a magia dos objetos para lançar seu inimigo para longe. Por ironia do destino, os dois guerreiros acabaram se apaixonando e tiveram dois filhos. Yingli conta a Xiangxi, seu filho mais velho, que de onde ela vem, as pessoas são empoderadas pela magia do grande protetor que se manifesta na forma de um dragão. Quando ela deixou Taló, a mulher perdeu seus poderes, mas ainda era uma grande lutadora. Ela entrega a Xiang um colar e diz que se um dia ele se sentir perdido, aquela pedra o ajudará a encontrar o caminho de casa. Quase 20 anos se passaram e Xiang acorda para mais um dia de trabalho. Ao lado de sua cama, há um cartão postal com um dragão desenhado na parte de trás. O endereço do remetente era de Macau, China, e o garoto atualmente vive em San Francisco. Xiang trabalha como manobrista em um hotel junto com sua melhor amiga, Kate. Ela é apaixonada por carros de corrida e aproveita todas as oportunidades para dar uma volta. Embora ele ache que essa não seja uma boa ideia, Xiang decide acompanhá-la nessa aventura. À noite, eles saem com um casal de amigos e contam a Su, namorada de John, como se conheceram. O trio se conheceu no ensino médio e Su é a única com uma carreira estabelecida. Embora Kate tenha se formado na faculdade e Xiang seja fluente em quatro idiomas, eles estão felizes em seus trabalhos como manobristas. Depois do jantar, eles refletem sobre o que Su disse e se perguntam se deveriam ser mais responsáveis. No entanto, decidem deixar isso para outro momento e passam a noite bebendo em um karaokê. Na manhã seguinte, Xiang vai à casa da família de Kate para que possam seguir juntos ao trabalho. Enquanto a garota se arruma, a senhora Chen convida o garoto para tomar café da manhã com eles. Pupou, a avó de Kate, mal pode esperar para que os dois se casem, mas Xiang assegura que são apenas amigos. No ônibus a caminho do trabalho, um homem se aproxima e ordena que Xiang entregue seu colar. O garoto se afasta dele, mas é abordado por outros dois caras. Kate tenta intervir e acaba tendo a cabeça jogada contra a janela. Vendo sua amiga ser machucada, Xiang fica furioso e vai atrás do cara que a atacou. O jovem consegue derrubá-lo com um único soco e tem que lutar contra os outros dois homens que continuam tentando roubar seu colar. Nesse instante, Kate é pega de surpresa. Embora seja amiga de Xiang há mais de 10 anos, ela nunca imaginou que o garoto pudesse ser um mestre em artes marciais. Após seus parceiros serem derrotados, Razor entra em cena. O homem teve uma das mãos arrancadas e em seu lugar há uma espada extremamente afiada que ele usa para atacar Xiang. O jovem consegue desviar dos golpes de seu oponente, mas como consequência o ônibus acaba perdendo os freios. Cada vez que Razor erra um ataque, ele corta tudo o que acerta enquanto Xiang usa o que tem ao alcance para se defender. Enquanto o ônibus corre pela cidade, a luta continua e o motorista desmaia após bater a cabeça no volante. Como resultado, Xiang deve assumir a direção e é atacado enquanto tenta evitar um acidente de trânsito. Quando estava prestes a perder a cabeça, Kate aparece para salvá-lo e acerta Razor na cabeça com um extintor de incêndio. Ela assume o volante enquanto seu amigo continua a batalha. O garoto tem a ideia de atrair seus oponentes para o segundo vagão, que está quase se separando da frente do veículo. Para isso, Xiang orienta Kate a virar à direita quando ele der o sinal. O jovem, após imobilizar Razor, ordena que os passageiros corram para a frente e em seguida ele usa seus golpes para fazer os bandidos recuarem para o segundo vagão. Nesse instante, ele puxa a corda que avisa o motorista para parar o ônibus e Kate entende que esse é o sinal para ela fazer a curva. O plano funciona e Xiang consegue se livrar de Razor. O problema agora é parar o ônibus antes que ele chegue ao mar, que está logo à frente. Então Kate joga propositalmente o ônibus sobre os carros estacionados e o impacto faz com que o veículo pare lentamente. Apesar do grave acidente, todos os passageiros saem sem ferimentos graves e Xiang percebe que seu colar foi roubado. Poucos segundos antes de ser jogado na rua junto com o vagão, Razor conseguiu pegar a joia. Imediatamente, Xiang corre para seu apartamento e começa a arrumar as malas para partir para Macau, onde sua irmã deve estar. Já que aqueles homens estavam atrás de seu colar, agora devem seguir para pegar a joia que está com Xia Lin. Furiosa, Kate exige respostas sobre o que acabou de acontecer. E Xiang lhe conta que aqueles homens que os atacaram no ônibus foram enviados por seu pai. O garoto tem medo de que machuquem sua irmã, então ele precisa ir para a China. E Kate diz que acompanhará seu amigo nessa viagem. Durante sua infância, após a morte de Ying Li, Wenwu começou a treinar seu filho do amanhecer ao pôr do sol. Xiang teve que aprender todas as formas possíveis de tirar a vida de uma pessoa. Xia Lin, por ser mulher, foi proibida de treinar e então praticava artes marciais escondidas, observando seu irmão. Aos 14 anos, Xiang já era um grande mestre e foi enviado por seu pai em sua primeira missão. No entanto, o garoto não conseguiu tirar a vida do homem que eliminou sua mãe e então decidiu fugir. Desde então, ele nunca mais viu seu pai ou sua irmã. Quando chegam ao endereço fornecido, a dupla é recebida por um segurança que os leva a um clube. Lá são recebidos por um jovem que afirma ter se tornado um grande fã após assistir as filmagens do que aconteceu no trem. O rapaz leva Xiang a um ringue de luta onde Wong duela com uma criatura verde conhecida como abominável. Quando a criatura vai atacar o feiticeiro, Wong abre um portal, fazendo com que a abominação acerte a si mesma no rosto, vencendo a luta. Vendo tamanha brutalidade, Xiang diz que não vai lutar, mas muda de ideia quando John revela que o vencedor ganhará um grande prêmio em dinheiro. No entanto, ao entrar no ringue, o garoto tem uma grande surpresa e descobre que terá que duelar contra sua irmã. A garota o ataca com toda sua raiva e Xiang mal consegue desviar de seus golpes. Ele sabe que Xia Ling sente raiva por ter sido abandonada e tenta acalmá-la, mas ela só para de atacar quando descobre porque seu irmão foi até lá. E ainda assim, ela deixa o ringue apenas depois de nocauteá-lo. Minutos depois, enquanto se recupera, Xiang descobre que sua irmã é a dona daquele clube. A jovem lembra que antes de partir, seu irmão prometeu que voltaria em três dias, mas isso nunca aconteceu. Xiang pergunta por que Xia Ling lhe enviou o cartão postal, mas ela garante que não enviou nada para o irmão. Nesse momento, o clube é invadido e a garota foge por uma saída secreta, deixando Xiang e Kate para trás. O garoto então quebra o vidro e escapa pelo lado do prédio com sua amiga. Logo depois, os soldados de Wen o aparecem e Xiang decide ficar para trás e lutar contra eles. Sua amiga Kate corre para o elevador e o jovem duela com os habilidosos guerreiros enquanto se segura nas colunas de bambu. No entanto, acaba sendo derrubado e cai alguns andares abaixo. Enquanto isso, um dos homens encontra Kate e tenta eliminá-la. Enquanto desvia dos ataques, a garota fica pendurada em uma das colunas e Xiang precisa correr para salvá-la, pois o bambu está prestes a quebrar. No caminho, ele derruba alguns soldados e finalmente consegue segurar sua amiga. Nesse ponto, um dos inimigos usa seu bastão para eletrocutá-lo e o garoto acidentalmente solta a mão de Kate. Durante a queda, ela é salva por Chialine, que aparece para ajudar seu irmão. Juntos, eles eliminam todos os inimigos e quando pensam que a batalha acabou, o Mercador da Morte aparece e rouba o colar da garota. Xiang corre para alcançá-lo e derruba o ninja antes que ele possa fugir. Eles trocam alguns golpes e o garoto consegue pegar a faca das mãos do inimigo. Lembrando-se de todos os momentos terríveis que passou nas mãos daquele cara que foi seu treinador muitos anos atrás, Xiang decide eliminá-lo, mas é impedido por seu pai que chega bem a tempo. Mesmo assim, o homem está orgulhoso do desempenho de seu filho e diz que sentiu sua falta. Kate e os dois irmãos são levados de helicóptero para o esconderijo de Wenwu e o homem está animado para anunciar o retorno de seu filho. Chialine, como de costume, é ignorada por seu pai que pede aos guardas que levem as garotas para o quarto onde ficarão. Enquanto isso, Xiang visita o quarto onde costumava treinar e lembra-se do tempo em que seus punhos ficavam ensanguentados de tanto socar madeira. Durante o jantar, ele pergunta como seu pai o encontrou e Wenwu revela que durante todo esse tempo, ele sempre soube onde Xiang e Chialine estavam. O homem tenta convencer seu filho a tomar seu lugar no comando ao seu lado, mas o garoto se recusa. Nesse instante, Wenwu relembra que quando conheceu Yingli, tudo o que pensava sobre o mundo mudou. Ela despertou uma parte dele que ele mesmo não sabia que existia. A mulher desistiu de tudo para ficar com seu amado e então ele decidiu fazer o mesmo por ela. Juntos construíram uma bela família e foram muito felizes. Após a morte de sua esposa, Wenwu se sentiu perdido por muitos anos, mas agora encontrou uma maneira de consertar isso. Quando seus filhos fugiram, o homem mergulhou nos estudos e pesquisou tudo sobre a vila de Talor. Assim, ele descobriu a existência de um portão encravado nas montanhas e afirma que Yingli está presa lá, esperando para ser resgatada. Ele sabe disso porque recentemente a mulher falou com ele e disse que precisava de sua ajuda para ser salva de seu próprio povo. Wenwu conta que depois que se casaram, Yingli queria que vivessem em Talor. Ela pediu permissão aos anciãos, mas eles disseram que Wenwu não era digno de viver lá. Portanto, ele acredita que sua esposa está aprisionada e sendo punida por abandonar seu povo. Após dizer essas palavras, Wenwu pega os pingentes que sua esposa deu aos filhos e os coloca em uma fonte nos olhos do dragão. Naquele momento, as pedras brilham e a água começa a jorrar da estátua, formando um labirinto. Wenwu diz que a passagem para Talor é protegida por um labirinto vivo, mas há uma passagem direta pela floresta que se abre apenas uma vez por ano. Para passar por lá, é necessário conhecer a rota e o horário em que ela se abre. E agora Wenwu sabe de tudo o que precisa. Em três dias, ele pretende invadir Talor e resgatar sua esposa. Para isso, ele está disposto a destruir toda a vila. Shang tenta argumentar com seu pai e mostrar o quão absurda essa ideia é, mas é atacado e sua irmã sofre o mesmo destino ao tentar ajudá-lo. Wenwu ordena que seus guardas os prendam. Quando chegam à prisão, Kate tenta digerir tudo o que aconteceu. Shang diz que eles precisam chegar a Talor antes de seu pai e caso contrário, ele destruirá tudo o que restou da família de sua mãe. Eles ouvem um barulho estranho vindo da cela ao lado e vão lá para descobrir o que é. Nesse momento, o trio conhece Trevor Slattery, que é um ator de Liverpool. De repente, Morris aparece e Trevor revela que a pequena criatura cresceu com a mãe de Shang em Talor. O garoto diz que precisa chegar à vila e o pequeno monstro afirma que pode guiá-lo até lá, atravessando o labirinto da floresta. Ao ouvir isso, Xia Ling derruba a parede e informa que seu pai tem um sistema de túneis espalhados por todo o complexo, o que lhe permitiu escapar da primeira vez. Chegando à garagem, Kate assume o volante e deve escapar dos guardas. Os dois irmãos se penduram na janela para derrubar os guardas e Shang consegue capturar um deles. O grupo usa a impressão digital do guarda para abrir o portão e escapar, então fecham a saída para impedir que alguém o siga. Quando chegam à floresta, Morris dá as coordenadas e Kate acelera o carro, pois as árvores estão se fechando logo atrás deles. Felizmente, a garota é um excelente motorista de fuga e consegue atravessar antes que o veículo seja engolido. Agora eles só precisam atravessar a cachoeira para chegar ao túnel que leva diretamente à ilha. Todos ficam surpresos ao encontrar um lugar que parece saído de um conto de fadas, onde vivem pássaros flamejantes e raposas de nove caudas. Pela janela do carro, Morris avista alguns de seus amigos e Kate precisa frear rapidamente, pois enquanto estava distraída observando toda a beleza ao seu redor, quase atropelou um Kilim, uma criatura mitológica que tem o corpo de um cavalo e a cabeça de um dragão. Após alguns minutos de viagem, o grupo finalmente encontra os habitantes da vila, que são protegidos por leões gigantes. Os dois irmãos saem do carro e se apresentam como filhos de Yingli, mas Guangbo ordena que eles saiam. O exército prepara-se para atacá-los, mas volta às suas posições quando Yingnan aparece. A mulher é irmã de Yingli e acaba de conhecer seus sobrinhos. Shang informa que eles não têm muito tempo, pois seu pai pretende invadir Talou em poucos dias. Yingnan então lhes conta que seu povo é responsável por guardar o portão sombrio e sua missão é proteger os humanos de todo o mal que está preso atrás dele. Sha Ling revela que seu pai pretende abrir esse portão, pois acredita que sua esposa está presa lá dentro. A mulher conta que há milhares de anos seu povo vivia em paz e prosperidade, até o dia do ataque do morador das trevas. A criatura chegou com seu exército, devorando todas as almas em seu caminho e com cada eliminação, tornando-se mais poderosa. Eles ficaram mais fortes, então os maiores guerreiros de Talou se uniram para lutar contra seus inimigos. Mas até mesmo os homens mais poderosos não foram páreos para aqueles monstros. Durante a batalha, o grande protetor apareceu e juntos eles prenderam o morador das trevas e seu exército atrás do portão sombrio. Desde então, o povo de Talou tem guardado esse portão. Eles criam novas armas feitas de escamas de dragão enquanto se preparam para a guerra que está por vir. Yingnan diz que Wenwu não é o primeiro a tentar abrir o portão sombrio. Até aquele momento, todos que tentaram falharam e o mais interessante é que todos tinham uma característica em comum. Foram tentados por uma voz do outro lado que prometia realizar seus maiores desejos. Kate também é convocada para defender a vila e deve treinar com arco e flecha para estar apta para a batalha. Enquanto visitam o túmulo de sua mãe, os dois irmãos recebem seus uniformes de guerreiro. Depois, Xia Ling vai treinar no estilo de artes marciais que ela mesma desenvolveu enquanto observava o treinamento de seu irmão. Shang vai até sua tia e pede que ela lhe ensine a técnica de luta de sua mãe, pois ela foi a única que conseguiu derrotar seu pai. A mulher mostra como começar a praticar e Shang logo pega o jeito. Ele tenta vencer sua tia com o estilo de luta que aprendeu com seu pai, mas é facilmente derrotado. Naquela noite, ele se lembra dos ensinamentos de sua mãe e percebe que terá que usar a técnica que aprendeu com ela se quiser ter uma chance de salvar a vila. O garoto lembra que uma noite, enquanto treinavam, alguns homens apareceram para se vingar de Wenwu. Ying Li tentou convencê-los a irem embora, afirmando que seu marido era um novo homem, mas eles estavam determinados a conseguir sua vingança. A mulher então pediu aos filhos que se escondessem na casa e se preparou para lutar contra aqueles homens. Ying Li era uma grande lutadora e estava confiante de que poderia derrotá-los, mas novos capangas apareceram e Shang viu sua mãe ser espancada até a morte. Quando Wenwu chegou em casa, encontrou o corpo de sua esposa no chão e decidiu colocar os anéis de volta para conseguir sua vingança. O homem levou seu filho a um bar onde a maioria daqueles covardes estava reunida. O garoto identificou os homens que estavam lá no dia da morte de sua mãe e Wenwu fez o resto do trabalho. Shang ficou paralisado de medo ao testemunhar tamanha brutalidade, mas aprendeu a fazer o mesmo que seu pai nos anos seguintes. Quando Wenwu encontrou o homem responsável pela morte de sua esposa, ele enviou o garoto para eliminá-lo. Durante a noite, enquanto conversam, Shang diz a Kate que mentiu para ela. Ele afirma que não conseguiu completar a missão dada por seu pai e por isso fugiu, mas a verdade é que ele matou o homem e se arrependeu, então decidiu desaparecer e começar uma nova vida. Kate tenta tranquilizar seu amigo e Shang declara que agora pretende eliminar seu pai. Segundo ele, Wenwu foi o responsável por tirar a vida de sua mãe e ele não pode permitir que o homem agora destrua seu lar. No dia da abertura da passagem, os guerreiros de Talô se preparam para a batalha, mas Guangbu não permite que Kate use o arco e flecha, alegando que ela ainda não está pronta. Em poucos minutos, Wenwu chega com seus homens e Yingnan tenta convencê-lo de que sua esposa nunca foi aprisionada naquela vila. O diálogo é em vão e os dois grupos começam uma grande guerra. Durante a batalha, Shang vê seu pai caminhando em direção ao túmulo de sua mãe e vai atrás dele. O garoto usa seu bastão feito de escamas de dragão para atacá-lo, mas acaba sendo derrubado. Seu pai o culpa por ficar parado e assistir sua mãe ser atacada, mas Shang era apenas uma criança na época e não havia nada que ele pudesse fazer. Os ataques continuam e o garoto deve usar seu bastão para se proteger dos anéis. Furioso, ele direciona toda sua raiva para atacar seu pai e consegue derrubá-lo. Quando Shang o confronta e afirma que a morte de sua mãe é a culpa dele, Wenwu é tomado pelo ódio e usa seus anéis para lançar um ataque brutal que joga o garoto no rio. Ao olhar para o portão, ele ouve a voz de sua esposa e voa para salvá-la. O homem usa todo seu poder para socar aquelas escamas na tentativa de libertar sua amada. À medida que as rachaduras aparecem, criaturas das trevas se libertam e invadem o campo de batalha, roubando as almas dos guerreiros. Vendo seus colegas sendo eliminados por esses monstros, os guerreiros de Wenwu decidem unir forças com o povo de Talô para destruir tais criaturas. A função dessas bestas é roubar almas para alimentar o morador das trevas. Se ele ficar forte o suficiente, será capaz de romper o portão e toda a humanidade estará em perigo. Percebendo que a situação está piorando, Kate decide ajudar, apesar de Guangbo afirmar que ela não está pronta. No fundo do lago, Shang acorda e fica surpreso com a presença de um dragão. O grande protetor emerge e devora grande parte do exército sugador de almas. Os guerreiros usam armas feitas de escamas de dragão para tentar destruir o restante, mas muitos acabam sendo eliminados no processo. Para evitar que a grande ameaça seja liberada, Shang vai até seu pai para tentar convencê-lo de que sua mãe não está presa lá dentro. No entanto, o homem está determinado a derrubar o portão e o garoto deve usar o estilo de luta que aprendeu com sua mãe para detê-lo. Uma luta entre pai e filho inicia, com ambos mostrando suas habilidades em combate. Wenwu decide usar cinco dos anéis para atacar seu filho, mas o jovem consegue controlá-los e usa os mesmos para bloquear os ataques de seu pai e contra-atacar. Seu pai já com raiva decide mandar outro ataque ainda mais mortal. Contudo, durante a batalha, Shang consegue tomar posse de todos os anéis, mas em vez de usá-los para eliminar seu oponente, o jovem joga as joias no chão. Ele lembra Wenwu de que sua família ainda existe e implora para que ele pare com aquela missão tola e aceite que sua esposa se foi. Nesse instante, uma criatura demoníaca aterrorizante e gigantesca destrói o portão e se liberta, deixando todos preocupados. O monstro ataca Shang, mas seu pai usa os anéis para salvá-lo. Após ser capturado, Wenwu entrega as joias para seu filho e tem sua alma sugada. Justo quando o garoto estava prestes a ser atacado, o grande protetor aparece e afasta o assombroso monstro. A criatura então recua e voa em direção à vila. Shang se junta à sua irmã e sobe no dragão, que usa as correntes de água para prender o demônio. No entanto, ao se alimentar de novas almas, a criatura se torna ainda mais forte e consegue se libertar. Ele agarra o dragão e começa a sugar sua alma. Wang Bu pretende atirar no monstro na garganta, mas é rapidamente atacado e tem sua alma roubada. Enquanto suga a alma do grande protetor, a besta agarra Xia Ling e seu irmão deve usar os anéis para salvá-la. No momento em que o ser monstruoso estava prestes a pegar a alma do dragão, o que o tornaria invencível, Kate lança uma flecha e consegue acertar seu pescoço. Nesse momento, o dragão retorna à água e consegue prender o inimigo novamente. Então Shang aproveita a oportunidade para atacá-lo com seus anéis e usa seus novos poderes para explodir o peito da criatura, eliminando também todo o seu exército. Ao retornar à vila, o garoto fica consternado ao ver dezenas de corpos espalhados pelo chão, mas ao mesmo tempo aliviado por saber que sua amiga está bem. Naquela noite, os sobreviventes prestam uma bela homenagem a todos que deram suas vidas para proteger a vila. Algum tempo depois, Shang e Kate se encontram novamente com seus amigos e contam sobre os desafios que enfrentaram em Talô. Obviamente, Su e John não acreditam em uma palavra, até que Wong aparece no meio do restaurante através de um portal e convoca a dupla para acompanhá-lo. Eles então se despedem de seus amigos e seguem o feiticeiro, deixando todos os clientes no estabelecimento sem entender o que está acontecendo. Por fim, Sha Ling tomou a posição de líder do exército de seu pai e agora comanda como sua sucessora. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE